Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! E hoje eu vou ensinar 3 sobremesas com apenas 3 ingredientes. É uma receita fácil, rápida e que com certeza vai ser sucesso garantido na sua casa. Espero muito que vocês gostem da receitinha, mas antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade. E já deixa aqui nos comentários que cidade você está me assistindo, porque eu gosto muito de saber até onde os meus vídeos estão alcançando. Então se vocês querem aprender a receita, não sai daí e vem comigo! Então para começar aqui essa receita, vamos precisar de 3 caixas de creme de leite. Aqui eu tenho 1 caixa e meia de leite condensado. E aqui eu tenho 3 pacotes de gelatina sabor de uva, morango e maracujá. Mas pode ser o sabor de sua preferência. Esses aqui são os 3 ingredientes que vamos precisar. Alguém pode dizer assim, mas aí não tem 3 ingredientes, Erika, tem mais. Pessoal, eu falo de ingrediente, não quantidade. Gelatina, gelatina, leite condensado e leite condensado. Creme de leite é creme de leite, não importa a quantidade que a gente utilizar, é ingrediente, tá bom? Então são 3 ingredientes. Creme de leite, leite condensado e gelatina, certo? Bom, então em uma tigela eu vou adicionar 1 xícara e meia de água bem quente. Lembrando que as minhas xícaras são de 240 milhares. Aqui eu vou começar pelo sabor mais clarinho, né? Que é o maracujá. Porque daí eu vou utilizar a mesma tigela pra fazer toda aqui essa gelatina, tá bom? Então eu adicionei aqui a gelatina na água quente e vamos misturar tudo muito bem pra essa gelatina dissolver por completo aqui na nossa água. Se você quiser bater esses ingredientes no liquidificador, pode bater aqui, não tem problema. Gente linda, enquanto eu vou misturando aqui, e deixa aqui nos comentários qual o sabor que você mais prefere. O de morango, o de uva ou o de maracujá? Deixa aqui que eu quero muito saber. Ó, pessoal, dissolveu totalmente aqui a nossa gelatina. Adiciona o creme de leite e o nosso leite condensado. E é só misturar tudo muito bem, até tudo ficar bem homogêneo. E olha só que creme perfeito, gente. É maravilhosa essa sobremesa. Agora vamos transferir para uma travessa. E agora vamos levar na geladeira, na parte normal, no congelador, em torneio de umas duas horas ou até firmar totalmente, tá bom? Então eu vou pôr lá na geladeira e vou dar continuidade aqui à nossa receita. Então como eu falei pra vocês, ia começar pela gelatina mais clarinha, porque eu vou utilizar a mesma tigela. Então para a próxima receita, gente, é a mesma quantidade de ingredientes. A única coisa que vai mudar aqui é o sabor da nossa gelatina. Então não tem segredo, né? Acrescenta a água, coloca a gelatina, mistura tudo muito bem. Acrescenta o creme de leite e a nossa meia caixa de leite condensado. Então misturou tudo muito bem, até tudo ficar bem homogêneo. Vamos transferir para uma travessa. E levar na geladeira por duas horas. E vamos fazer o mesmo processo com o outro sabor da nossa gelatina. Então misturei tudo muito bem, pessoal, até tudo ficar bem homogêneo. O último sabor da nossa sobremesa ficou pronto. Vamos transferir para a travessa. E vamos levar na geladeira, como eu falei pra vocês, né? Na parte normal, não no congelador, em torno de duas horas. E depois eu volto com o resultado final. Sobremesa prontinha, gente linda! Agora vamos tirar aquele pedaço, mostrar pra vocês de pertinho como ficou. Deixem a notinha de 0 a 10, que é muito, muito importante aqui pro canal. Se inscreve, compartilha com seus amigos e deixem a notinha de 0 a 10. Olha que receita maravilhosa! Fica tudo de bom! E é isso! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!